No vídeo de hoje eu vou tá transformando meu Minecraft em um Minecraft de animes, mudando os mobs convencionais para waifus, ganhando poderes exclusivos e até mesmo reformando todo o The End para transformar ele em um super castelo do Lord Demônio. Primeiramente a gente tem esse mundo completamente normal do Minecraft, e como dá pra ver ele não se parece nem um pouco com o mundo de animes. Então pra poder resolver isso, tcharam, eu substituí o mapa normal por uma escola japonesa. Que é sério, vai me dizer que isso daqui não é muito mais anime do que qualquer outra coisa. Tá bom, e agora eu imagino que você esteja perguntando sobre os alunos, ou seja, quem que vai estudar nessa escola. Bom, pra poder resolver isso eu baixei uma textura que substitui todos os mobs do Minecraft por garotas de anime. E se você não tá acreditando, eu juro que é sério. Primeiro a gente tem aqui a bruxinha, olha que bonitinha que a bruxinha ficou cara, chapéuzinho pá. A gente tem aqui a villager, ó, a villager é muito bonitinha também, bem simples. A galinha, que ficou muito boa. O cavalo, olha que da hora, Manel, não, o cavalo ficou muito bom. E detalhe que o cavalo muda, tá, dependendo de qual for a cor, ó, que maneiro. O esqueleto, o enderman, a ovelha e todos os outros mobs que você possa imaginar. Mas tudo bem, agora a gente já alterou tanto o mapa quanto os mobs, então que tal a gente mexer com a comida? Olha, pra isso eu vim aqui pra cozinha pra mostrar pra vocês essas belezuras aqui, mano. Se liga, primeiro a gente tem aqui um sushizinho de salmão, pô, crocante. Outro sushizinho boladão com alga. Ouriço do mar, cara, que é bem comido lá no Japão. Tofuki, pô, você quer algo mais japonês que tofu? Um onigiri, vulgo bolinho de arroz. Um bolo de chocolate, que eu achei que tinha cara de Japão. E aqui do lado a gente tem dois bentôs, mano. Um ali de macarrão e um meio de arroz com, sei lá, carne. Pra você que não sabe, bentôs são como marmitas japonesas. E são muito famosas lá e você com certeza já deve ter visto em um anime. Então, pô, comida 100% resolvida. Mas tá bom, eu tava aqui pensando, rapaziada, e sabe o que não pode faltar no Minecraft de animes? Exatamente, poderes. E falando nos poderes, aqui tá o primeiro deles. Eu chamo ele de mestre das marionetes. Bem, eu imagino que agora você deve estar se perguntando o porquê desse nome. E bem, é o seguinte, se eu vir aqui e apertar a tecla R, eu posso invocar um exército de marionetes que estão completamente ao meu comando. Por exemplo, aqui tem um slime, e eles já foram imediatamente atacar. E se eu bater nesse slime aqui, ó, se liga, dei um hit. Eles vão imediatamente atrás, o que é muito roubado, véi. Eu também tenho a escolha de invocar só um, caso eu queira. E olha o tamanho desse exército, cara. Literalmente um exército de um homem só. Olha que insano. Agora, a segunda habilidade, eu chamo ela de explosão. E vocês vão entender bem o porquê. Bom, com essa habilidade, eu posso criar esse mini Creeper aqui. Eu vou chamar ele de Juninho. Aí você vai estar me perguntando o que o Juninho faz. Então, se eu... É... Eu acho que... Eu acho que já deu pra ver o que acontece. Se alguém que não sou eu chegar perto do Juninho, a pessoa explode, mano. Ó, eu explodo também. Eu acabei de descobrir isso aqui, na verdade. E não só isso, eu também tenho uma poderosa habilidade suprema. Olha isso aqui. Olha o tamanho dessa explosão, meu irmão. Então, pega. Esses poderes foram legais e tals, mas eu tô pensando aqui e falta um poder de protagonista. E vocês têm que concordar comigo que a coisa mais protagonista possível é poderzinho de fogo. Então, se liga. Coloquei uns Blazes aqui, velho. E ó, eu posso dar um tapa no Blaze. O Blaze vai jogar fogo em mim e eu não tomo dano de fogo dele. Mas, eu tenho a habilidade que eu posso invocar um poderosíssimo pilar das chamas. E quem estiver por perto vai tomar dano de fogo. Sim, exatamente. Até mesmo o poderosíssimo Blaze, que é o mob feito de fogo, tá tomando dano de fogo. Cara, você quer algo com mais protagonismo do que isso? Literalmente, tá quebrando a lógica. E seguindo essa linha de assassino, você sabe o que mais não pode faltar num anime? Exatamente. Uma espada super OP. E se você tá se perguntando se ela é OP mesmo, eu vou te responder isso agora. O nome da nossa espada OP é Plasma Blade, velho. E olha como ela é bonita aqui, vermelhona na mão. E ela tem três poderes, cara. O primeiro é se eu lançar aqui essa interação, a gente dá aquela carregada, solta e beleza, né, mano? Solta aqui tipo uma esferinha, ó. Se liga. E chega ali num lugar. Ok, por enquanto normal. O segundo ataque é quando a gente segura Shift, aperta ela aqui, ó. Carrega e toma, velho. É, é uma versão um pouco mais forte, ó. Se liga, olha o tamanho da explosão. E pra completar tem a parte mais legal. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Mano, isso aqui é o ápice do efeito de anime, velho. Toma, toma. Mano, eu achei isso daqui muito da hora, velho. Toma, toma, toma. E eu achei essa espada honestamente perfeita, cara. E agora que a gente terminou o kit protagonista, tá faltando a gente fazer o nosso rival. Como a minha skin é toda vermelhinha, pra criar o rival eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o reverso do meu nome, que seria tipo, sei lá, Blouse. Porque meu nick é tipo Klaus Bayoi, então bem tipo... Vocês entenderam. A skin dele, eu vou setar essa aqui. Que nada mais, nada menos. Sou eu, só que azul, cara. Olha isso aqui, moleque. Que bizarro. Agora a gente aqui dá uma detalhada nele, né, mano. Tipo, tira essas bugadas aqui de olho e sei lá o quê. Aí, pronto, velho. Agora sim, tá completamente feitinho. Temos aqui o nosso rival, o Blouse. Vai, vai falar que não tá uma vibe meio Naruto e Sasuke. Meio Sonic e Knuckles. E pra completar a graça aqui de personagens ao redor do protagonista, que tal a gente colocar, tipo assim, o par amoroso deles, sabe? Todo anime tem meio que aquela personagem que gosta do protagonista, ou que o protagonista gosta. Meio Naruto e Hinata? Vamos fazer isso aqui agora. Pra gente fazer a crush do protagonista, eu tenho aqui já uma skin separada, que eu acho que vocês vão achar muito legal. O nome aqui eu vou colocar... Só os espertos sacaram essa. E olha só, tá pronto, mano. Olha isso aqui. Olha ela do meu lado, mano. Que da hora, velho. A skin combina demais, tem a máscara rosa. A skin é rosa, a minha é vermelha. Pô, chique demais. E agora se a gente colocar aqui todo mundo do lado, velho, parece muito aqueles trios de anime, cara. Olha isso, que da hora. Mas vamos lá, se eu perguntar pra vocês qual o maior vilão de todo o Minecraft, você provavelmente vai falar que é o Ender Dragon. Bom, eu não sei vocês, mas eu não acho que ele combina muito com a estética de anime. Por isso, vamos substituir ele e todo The End por um castelo do Lorde Demônio. É sério, até porque Lorde Demônio deve ser o vilão mais clássico de qualquer anime. Então, por isso, já vamos começar removendo tudo isso aqui. Começando pelo Ender Dragon, a gente vem aqui e dá um hitzinho nele. Ó, mais um aqui, perfeito. Agora, quando o Ender Dragon tá morto, a gente vai ter que tirar essa parte aqui, velho, que basicamente são os pilares. A gente vem aqui e dá esse comando. No, varreu, filho. Aproveita também pra sumir com esse aqui, ó, que acabou ficando. E beleza, agora sim. O próximo passo vai ser vir aqui pra uma extremidade do The End. Bom, tipo essa aqui. Dá esse comando pra setar um bloco, marcar ele. Bom, na verdade, pera aí que tem que ser um pouco mais alto. Pronto, agora sim. Vem pra outra extremidade, um pouquinho mais embaixo, seta outro bloquinho, clica e dá esse comando aqui. E a gente vai trocar a Endstone por Nether Hack. Agora, sinta a magia acontecendo. Meu Deus, trocou muito o bloco. Meu Deus, olha aqui. O The End agora tá completamente com o território de Nether. Agora, pro toque final, eu separei aqui o mod de Schematic. E eu vou usar essa Schematic aqui pra poder ser o nosso castelo do Rei Demônio. Primeiro passo vai ser posicionar ela em um lugar bom. Então, acho que dá pra deixar ela mais ou menos aqui no meio. Agora, a gente vem aqui e cola a nossa Schematic. Ah, aí, mano. Perfeito. Agora, pra fazer o terreno, eu vou precisar dessa Blaze Rod aqui. Vou dar esse comando, Sphere, Nether Hack e vou colocar o número 2. Com isso, eu posso ficar criando aqui várias esferinhas de Nether Hack que vai ser usada pra poder criar uma montanha em volta do castelo. E foi assim que ficou o nosso castelo do Lorde Demônio, mano. Simplesmente insano. Com o castelo pronto, agora dá pra gente vir aqui e finalmente colocar o nosso Lorde Demônio. Ó, tá aqui. O nome dele eu vou colocar de Ezel, porque eu acho que fica o nome muito anime. E a textura vai ser essa aqui. Pronto, mano. Aqui tá o Ezel. Só que agora eu tenho que configurar pra ele ser um mob hostil. Então, primeiro, eu vou ativar a boss bar dele. Vou deixar ela vermelha e colocar ele como um mob agressivo. E temos aqui o Demônio Lorde Ezel. Sobre seus atributos, ele tem que ser um cara muito forte. Então, de vida, ele pode ter mil de vida, porque ele vai ser o boss supremo. Respawn, não. Ele não pode respawnar, pô. Se a gente derrotar ele uma vez, acabou. As opções de dano, pô. Ele tem que ter um dano muito forte. Então, vamos dar aqui pra ele... Mano, 100 de dano. Que é um dano muito absurdo. O range dele pode ser 2. A velocidade que ele bate pode se manter. O clunky back pode manter. E, cara, ele é literalmente o Lorde Demônio. Então, ele tem que conseguir mexer com alguns poderes. Como, por exemplo, o Wittering. Aí, perfeito. O tempo que ele vai poder ficar usando isso, eu vou colocar aqui mil, tipo infinito. E a amplificação que ele vai dar vai ser a amplificação 10. Ou seja, ele tá muito forte. Sobre a sua resistência, como um bom Demônio Lorde, ele vai ser imune a flechas. Porque, pô, sério. Um Demônio Lorde não pode tomar dano de flecha. Também vai ser imune ao fogo. Não vai tomar dano de queda. E, obviamente, não pode se afogar. E o regen dele, bem, tem que ser muito alto. Então, eu vou aumentar aqui. E olha a vida dele. Nossa Senhora. O Ezreal tá muito forte. E, bom, eu também acho que ele merece uma espadinha, né, velho? Porque um verdadeiro Demônio Lorde tem uma espadinha. Então, eu vou dar essa aqui pra ele, que é uma espada de Iron. E olha como temos aqui o grande Ezreal. E não só isso, eu também vou colocar aqui Magma Cubes para poderem ajudar ele em seu castelo. Até porque um Demônio Lorde respeito tem seus servos. Além dos Magma Cubes, eu vou estar colocando vários Blazes. Ou seja, as garotas Blazes pra poder proteger. E, agora sim, o castelo do Lorde Demônio tá completamente pronto. Ok, depois de tudo isso, você deve estar se perguntando se o grande protagonista com seus amigos vai conseguir derrotar o poderosíssimo Lorde Demônio depois de treinarem muito na sua escola de animes. Bem, a resposta é sim. Até porque, né, eu sou o protagonista, então, é, é, meio que o poder do protagonismo sempre vem. Enfim, é isso aí. Tchau, se inscreve.